Tudo bom, pessoal? Como eu tinha prometido pra vocês, esse assunto da semana pode ser uma boa notícia e eu tô começando já aqui pra vocês porque eu não gosto muito de sensacionalismo, né? Eu não gosto daquela história de isso vai acontecer, isso vai acontecer, então faça agora, porque se não for agora, não vai acontecer nunca mais. Não é bem assim. Essa informação, como eu disse pra vocês no vídeo anterior, ela vem de relacionamentos que a gente tem com alguns políticos, né? Principalmente a Cris, que tá em Washington e tem muito contato com congressistas, então acabam tendo aí um pouco mais de informação. Então eu vou trazer aqui pra você essa informação que pode ser a primeira que tá sendo noticiada aqui no YouTube pra vocês. Não sei se algum outro canal falou sobre isso, porque isso já vem, essa história já vem de duas semanas atrás, semana passada isso foi colocado de uma outra forma, são três deputados que fizeram essa proposta e eles vão colocar isso agora, vai pra um comitê, do comitê vai pro plenário, o plenário vai colocar isso em votação, pode passar ou não. O que que existe hoje, né? Hoje a gente tá vendo aí um grande problema com os empregados nos Estados Unidos. As empresas querem contratar, elas precisam contratar, mas elas não estão conseguindo contratar pessoas, porque, infelizmente, essas pessoas não querem ir trabalhar. Existem diversas teorias, né? Primeiro, a teoria de que essas pessoas estão sendo sustentadas pelo governo estadual e federal. E essas pessoas não querem trabalhar porque pra elas vale mais a pena. Eu acredito muito nessa teoria, eu já trouxe aqui um vídeo pra vocês, mostrei isso aqui pra vocês. muitas pessoas aí começaram a vender carros, vocês vão perceber, assim, um número absurdo de venda de carros usados, porque se ele tinha dois carros em casa, ah, eu não vou trabalhar, eu tô recebendo um dinheiro que pra ficar em casa é mais conveniente, então eu não vou trabalhar. E se eu não vou trabalhar, eu não preciso de dois carros em casa. Então eu tenho uma prestação a menos de financiamento, eu tenho aí uma prestação a menos de seguro, eu tenho uma manutenção a menos, eu tenho uma gasolina a menos, e acaba enxugando ainda mais o custo. Então a pessoa, ela recebe talvez menos do que elas estavam recebendo como salário, mas acabam também economizando muito mais. Então muita gente acaba não indo trabalhar, e isso tá virando uma grande crise econômica no mercado de trabalho. As pessoas não estão vendendo o que poderiam vender, as empresas não estão faturando o que poderiam faltar, essas pessoas não estão se apresentando. Outra teoria vai por totalmente o contrário, porque essas pessoas querem um salário melhor. Então se eu quero um salário melhor, eu vou parar de trabalhar? Contrário, né? Vamos fazer manifestação, ou vamos fazer algum tipo de protesto, ou alguma coisa nesse sentido, e não simplesmente deixar de trabalhar, porque senão as pessoas morrem de fome. Então é óbvio, mesmo que uma teoria seja válida, essa de que eles querem um salário melhor, de alguma forma essas pessoas estão subsistindo, elas estão ganhando dinheiro. E o que tá fazendo com que elas continuem em casa é o dinheiro do governo, é o sustento que o governo está dando. Então a gente cai na mesma vertente que aquela que eu já tinha falado pra vocês. E pra resolver esse problema, alguns congressistas tiveram uma ideia que eu particularmente gostei bastante delas. Olha, bacana. Por que que a gente precisa ter uma legislação que regulamente de uma forma abrangente todas as categorias de um determinado visto? Como por exemplo, vamos imaginar aí um visto EB2. O visto EB2, quando você vai falar ali na questão da Danazar, que é a legislação que regulamenta o interesse nacional, você vai bater na questão do que que significa, do que que caracteriza o interesse nacional. E quando você entra nessa questão, essa parte do interesse nacional, os requisitos ali, valem pra todas as profissões. Mesmo aquelas que não estão com prioridade de contratação dentro dos Estados Unidos. Aqueles ramos que não tem a contratação dentro dos Estados Unidos. E quando você olha ali, se vocês forem olhar ali naquele, vamos dizer, o parecido com o KINAI no Brasil, que é aquele código da profissão, se vocês forem ali no formulário, por exemplo, o I-140, onde vocês olham ali, e vocês vão ver ali no item 6, onde ele fala qual é a sua profissão, a descrição daquele número gigantesco ali de profissões, você vai ver que ele tem um monte de coisa. Um administrador de empresa tem, nossa, tem 20, 30 possibilidades de enquadramento ali, de especificações da área de atividade onde ele vai fazer. Então, quer dizer, você além de complicar e tornar muito mais burocrática uma situação, não quer dizer que aquele profissional, ele esteja realmente enquadrado dentro do interesse nacional. Porque essa parte do interesse nacional é muito subjetiva, ela tem um monte de coisa. O que é interessante pra mim, pros Estados Unidos? O que é interessante pro Bill Gates, pros Estados Unidos? O que é interessante pro presidente dos Estados Unidos? Então, você acaba tendo aí essa margem de flexibilidade de decisão. O que, na minha opinião, não é tão justa. Porque você não consegue dizer, olha, mas o que o agente vai imaginar nessa situação? Então, o que eles querem fazer? Esses três deputados chegaram à conclusão de, olha, a gente precisa fazer um estudo a cada seis meses, pra dizer o que está sendo necessário dentro dos Estados Unidos, dentro daquele momento. E a partir do momento em que você se enquadra dentro daqueles requisitos daquele semestre, daquelas profissões que são as mais necessitadas, dentro dos Estados Unidos, dentro daquele período de tempo, você teria uma tramitação processual prioritária. Quer dizer, você vai passar na frente dos outros, porque, teoricamente, você teria aí um plus a mais na hora de aplicar o seu processo, porque aquelas profissões, aquelas atividades que você se propôs a executar dentro dos Estados Unidos, seriam atividades prioritárias dentro da necessidade do país naquele último semestre. Então, quer dizer, os processos tendem a andar mais rápido. E eu imagino que eles devem andar muito mais rápido, porque a partir do momento em que você tem uma análise semestral de necessidade pra tramitação de processo, então, eu preciso de administradores de empresas, eu preciso de veterinários, eu preciso de médicos, eu preciso de advogados, eu preciso de enfermeiros, mas eu tô precisando dentro desse semestre. Não tem sentido eles manterem a prioridade dentro do semestre, mas forem julgar o processo daqui a um ano e meio. Então, eu imagino que a prioridade se enquadrará num curto período de tempo. Esses processos, eles têm tendência de serem julgados dentro de um curto período de tempo, se não todo esse trabalho de análise de quais são as atividades principais necessitadas dentro dos Estados Unidos, dentro daquele período de tempo, elas vão tudo pro raro, né? Vai tudo por água abaixo. Então, essa é a proposta que eles vão fazer agora, eu acredito que nas próximas semanas, talvez no próximo mês, eles devam colocar isso daí. Isso vai passar por todo um processo de aprovação, eles vão escrever essa bill, vão fazer a proposta dessa bill, isso vai pro comitê, o comitê vai colocar isso no plenário, o plenário vai ser julgado, vai pra outra casa, a casa vai poder fazer análise, alterações e tudo mais, mas existe uma possibilidade muito possível disso acontecer, porque realmente é o que o mercado americano precisa. Então, eu acredito que isso deva acontecer sim, é uma excelente notícia pra todos que querem aplicar, não só o visto EB2, né? Nós estamos falando em todos os processos, porque essa não é uma lei que vai regulamentar especificamente o visto EB2 ou o visto EB3, ela vai ser abrangente dentro dessa necessidade dos Estados Unidos em contratação de algumas determinadas profissões, dependendo daquela necessidade daquele determinado momento, o que pra mim faz todo sentido que isso realmente entre em vigor e acabe facilitando e agilizando muitos tipos de processos. Era esse recado que eu queria deixar pra vocês, deixe o seu comentário aqui, o que vocês acham dessa nova proposta, tomara que passe, na minha opinião, Deus queira que passe, quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham disso, vai ajudar, vai favorecer, vai piorar, o que vocês acham disso, a imigração hoje, no vídeo anterior vocês já viram aí que realmente eles estão amontoados de processos lá, que infelizmente a gente tá vendo nessas crises que vem acontecendo em lugares, vários lugares do mundo, né? Que acabam fazendo as pessoas quererem invadir os países onde eles acreditam que exista uma possibilidade de trabalho melhor pra eles, ou de uma qualidade de vida mais digna pra eles, mas acabam aí, obviamente, trazendo uma série de impactos em toda a sociedade daquele país, o que acaba sendo ruim pra todo mundo. É isso, grande abraço pra vocês, fiquem com Deus, deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado.